Apesar do seu nublado na Vila da Matala, as condições estavam criadas para a viagem experimental do comboio, que ligaria às províncias da Willa e quando Cubango, seis anos, é pôs o início das obras naquela importante infraestrutura ferroviária. Aqui é possível constatar que as obras de construção e modernização do caminho de ferro de Moçambdes estão praticamente concluídas. A estação de primeira classe construída na sede da Vila está a receber ações de acabamento. Para além desta, outras 56 foram construídas ao longo da linha. As novas infraestruturas vão albergar serviços administrativos, salas de espera, bilheteiras, restaurantes, lojas, agências bancárias, entre outros. A linha ferro Matala-Minong beneficiou da colocação de novos tranos, novas pontes, passagens hidráulicas, bem como a implantação de um novo sistema de sinalização e telecomunicações, com a colocação de cabos de fibra óptica ao longo de todo o trajeto. E assim, o comboio já pôde circular neste troço a uma velocidade máxima de 80 km por hora. E foi a esta velocidade que o comboio experimental chegou à cidade de Minong 30 anos depois. A chegada do comboio à estação de Minong alegrou os munícipes, entre adultos, jovens e crianças, que no momento afluíram ao local para apreciarem de perto a locomotiva. Pelo tempo que ficamos aqui, sem o comboio a pitar aqui no município do Covango, já é um agradecimento para a população em geral. Como o comboio já está a pitar, será muito fácil chegar daqui até a Matala. Valeu, valeu, porque os empurões, elas demais, taxistas, é muito... A via curta, mas daqui até 100, 100, lá, por sinal ela é muito dinheiro. Mas com o comboio 60, estou indo e voltado, está muito bom mesmo. O comboio tem facilitado a muita gente, não só as domésticas, tanto os trabalhadores, operários. Com a abertura do troço ferroviário, surgem novas perspectivas para a região, pois a circulação regular do comboio vai proporcionar maior mobilidade e mais desenvolvimento. Com um total de 987 km de extinção, o caminho de ferro de Moçambos é o segundo maior do país, ligando as províncias do Namibe, Willa e Kwandukubango. Já está prevista a construção de um novo ramal, que vai ligar à via ferroviária da República da Namíbia. A interligação das linhas existentes em Angola e a sua ligação com os caminhos de ferro dos estados vizinhos fazem parte da terceira e quarta fase do Programa de Reabilitação e Desenvolvimento do Sistema Ferroviário Integrado de Angola. Assim, o caminho de ferro de Benguela parte do Porto do Ubito e estende-se por 1.344 km, atravessando as províncias do Ando e Bié e até a fronteira leste na província de Moxico com a República Democrática do Congo e a Zâmbia. A par dos caminhos de ferro de Moçambos e de Benguela, a linha que liga Luanda-Malange via Andalatando, capital do Conzanorte, já se encontra completamente reabilitada. O comboio já circula com regularidade os 424 km do troço, com viagens semanais. Apesar de estar ainda a dar os primeiros passos depois da reabilitação das linhas, o comboio já transporta por dia milhares de passageiros. Assim, a economia das províncias servidas pelas linhas férreas vai restar um impulso imparável. É um transporte, por acaso, um preço normal, nos facilita já, não é comum, tá, que se a vez gastamos mais do que isto. Com a sua reabilitação, a linha férrea torna-se assim, mais uma das vias de comunicação para estimular o crescimento econômico e promover o bem-estar social.